Música Tem mesmo morrido muita gente, então acho que já são 5 ou 6, não é muito, e jovens. Fiquei surpreendido de haver tantos bombeiros a morrer este ano, nunca vi tal. Uma menina com 19 anos, porquê que ela lá anda? Porquê que vai para ali, para a frente, para aquela frente? É daquelas coisas que é muito complicado falar porque só quem vive mesmo as situações. É difícil. Complicado. E doa-lhe muito. O problema dos incêndios está nas mães da justiça e nas mães do Estado. São muito frequentes e acho anormal isso acontecer com tanta frequência. As pessoas gostam de fazer o crime, não gostam de fazer o bem. Isto é tudo de mão criminosa. Acho que sim, tiveram mão criminosa. Tenho certeza de mão criminosa. De mão criminosa. Essas empresas, o ganho delas, se formos ver bem, é os incêndios. E eles pagam a essas pessoas, por intermédio de outros, para terem os grandes lucros. Quem é que não se sente indignado com uma coisa dessas, não é? E estes gajos, evidentemente, lá estarem dentro, lá dentro, lá ardenem também. Devem ser punidos, apanhados e estarem uma eternidade na cadeia, que é o que merecem. Todos os anos, na altura das eleições, é quando há mais abundância de incêndios. A gente não conseguiu perceber muito bem porquê. Não sei quem é que vai ganhar com quem, mas é um pouco triste. Antes do Chalajar não havia filhos, não havia fogos, porque o Chalajar tinha uma mapejada. Os bombeiros estão mal treinados e têm uma formação menor, porque acho que houve cortes nos orçamentos dos bombeiros e assim. Acho que isso depois acaba por se refletir na formação dos bombeiros e depois acontecem estes acidentes. Agora as mortes, pode ser descuido como pode ser por acidente. Também me sinto indignada por saber que os comandos que não estão a funcionar bem, que não poupam também ninguém, se calhar a floresta temos que a defender, mas se calhar as vidas são muito mais importantes que a floresta. Vale sempre lutar para proteger a floresta, não é? Salva uns as casas e olha a floresta, pronto, assim. Isto daqui é para 4 ou 5 anos, isto não é nada. Isto está tudo abandonado. Nós não temos Portugal, não temos nada.